Música Comemorou-se em todo o mundo o Salatul Eid al-Adha. Boa noite, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Está a principiar o jornal da Haklu TV, 21 de agosto de 2018. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O Cheikh Abdul Latif Musagi condena o comportamento de alguns grupos de indivíduos que, fazendo uso do Islam, espalham mensagens com recurso a doutrinas obscuras, incluindo atos de violência nos postos de controle entre as províncias de Nampula e de Cabo Delgado, promovidos pelos agentes das Forças de Defesa e Segurança. ...de humilhações por parte de alguns agentes da Força de Defesa e Segurança. E muitas das vezes têm humilhado as nossas irmãs nas estradas só porque estão trajadas de hijab e outras porque usaram burka. O pregador recordou, por outro lado, aos crentes sobre a necessidade de abstinência de algumas práticas erradas, como são os casos do consumo e venda de drogas e do álcool, o adultério, a corrupção, entre outros males. ...sustenta que uma melhor adoração não compareça com a desonestidade, o crime, o ódio, a arrogância, a desunião familiar e o incumprimento da palavra de Deus. E pedimos mais uma vez ao nosso governo, está aqui entre nós o nosso governador, que sem querer anunciar, é uma pessoa que tem mostrado a abertura e a sua humildade. E queremos que ele também intervenha nos casos que têm acontecido na fronteira que sai de Lampoula para Cabo Delgado, onde algumas irmãs muçulmanas têm sofrido, têm sido abusadas por alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança. Isto tudo para manchar o bom nome do governo e para as pessoas pensarem que é uma ordem, mas não é uma ordem. O governo não deu esta ordem e eu estou aqui neste lugar a falar com todas as palavras que o governo não disse que as pessoas devem ser maltratadas na estrada, que os polícias ou os militares devem ofender os muçulmanos. Eles estão para garantir, e nós encorajamos, a segurança e a tranquilidade pública, a livre circulação das pessoas e bens, indo atrás dos malfeitores, indo atrás dos insurgentes, que não querem o bem da nossa sociedade, que querem criar desestabilização para pôr os moçambicanos em luta. E nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, neste lugar, com toda humildade a Allah, continue a preservar a paz na nossa sociedade. Para a fonte que temos vindo a citar, a peregrinação não se confina apenas na mesquita ou no cumprimento dos cinco pilares prescritos no sagrado Al-Qur'an, mas no amor ao próximo e às pessoas carenciadas. O governador da província de Nampula, Vítor Borges, promete averiguar as situações apresentadas pela comunidade muçulmana deste ponto do país, relacionadas com diversos tipos de violência, que são vítimas em alguns postos de controle da região norte do país. Vítor Borges, que falava esta terça-feira à margem das sermónias centrais do IDOL Adó, na cidade de Nampula, referiu que o seu executivo vai verificar o comportamento das forças de defesa e segurança nos locais onde se registram situações de violência e tomar medidas com vista a estancar o problema. Vamos naturalmente verificar a forma de atuação que as forças de defesa e segurança estão a ter nesses lugares. Elas são guardiães da segurança, mas se há algum excesso vamos verificar o que é e acomodar e harmonizar a forma de tratamento de todas as situações, mas tudo com os olhos postos para a paz, harmonia e segurança que nós queremos. Num outro desenvolvimento, o chefe do executivo de Nampula endereçou votos de muitas felicidades da comunidade muçulmana que esta terça-feira celebrou a festa do sacrifício que marca o fim da pregredinação à Meca, acto que constitui o cumprimento de um dos pilares da religião que professam. Depois que comemoramos o fim do Ramadã, hoje é a festa do sacrifício, sacrifício de um animal que simbolicamente terá partido de um facto histórico. Hoje estamos a celebrar esse facto histórico, mas sempre com os olhos postos em que nos livremos do pecado e livres do pecado possamos pedir a Allah e a Deus que nos conceda paz, harmonia, desenvolvimento, bem-estar, concórdia e muita amizade e muita amandade entre nós. Para além do governador de Nampula, as cerimónias centrais do Idul Adha na cidade de Nampula contaram com a presença de outras personalidades influentes que não deixaram de testemunhar o ato onde estiveram presentes milhares de crentes da religião islâmica neste ponto do país. Crentes da religião islâmica que estiveram a celebrar o Idul Adha no bairro da subestação ao redor da cidade de Nampula invocaram mensagens de paz e fraternidade entre os moçambicanos e recomendaram o sacrifício de animais para o cumprimento dos princípios da religião. Em declarações proferidas esta terça-feira durante as celebrações do Idul Adha naquele bairro dos arredores da cidade de Nampula os nossos entrevistados reafirmaram a necessidade de observância da paz no seio dos crentes como forma de manter os princípios que regem a religião islâmica. Este dia mais grande, mais melhor dia para os muslimais, todo mundo com referência de nosso profeta, o pai de profetas Ibrahim Aleyhis Salaam e quando queria decolar o filho dele Allah subhanahu wa ta'ala se substituiu com carneiro ou velha, nasceu e estamos milha de Ibrahim Aleyhis Salaam e Rasulullah Aleyhis Salaam para seguirmos este sunnat do profeta Ibrahim e a sunnat de Muhammad Salaam É um dia de muita paz, muita alegria e também incentivar os irmãos musulmanos que têm condições para matar animal este é o dia que Ibrahim também matou aquele animal que era para matar seu filho e para sacrificar e é muito recomendado, tem muita elevação é um dia muito grande que também os musulmanos vão festejar vão fazer seu papel e também dar paz para todos os musulmanos Os entrevistados recomendam a todos os musulmanos que tenham possibilidades para a importância de sacrificar animais como forma de seguimento dos ensinamentos da religião que preserva a paz entre as pessoas Esse dia cada um para seguirmos o sunnat Seidna Ibrahim, nosso profeta Ibrahim, pai de todas as profetas que consegue para decolar animal que tem possibilidade Agora que o homem segue também Fala a yukalifuallahu nafsan illa ousi'ahah Allah subhanahu wa ta'ala não encarrega alguém em cima da capacidade dele Deja bem, menos problemas aqueles que não têm, aproximar os que têm aqueles que têm também, dar aqueles que não têm Esse é que é o surdo É que é a orientação dos musulmanos Paz, paz para todos As sermónias do Idul Al-Dohan, naquele bairro dos oradores da cidade de Nambula, decorou num ambiente de paz e fraternidade entre os crentes da religião islâmica. Da subestação a bairro de Namikop, onde estiveram concentrados no campo da cidade de Nambula, celebraram o Idul Al-Dohan no ambiente ordeiro e de muita paz em recomendação dos princípios da religião que professam. Em conversa com a Haki TV, os organizadores da cerimónia consideraram que esta decorreu num ambiente de muita orda e fraternidade entre os muçulmanos daquele bairro da cidade de Nambula, que deixaram transparecer apelos à paz entre os moçambicanos do país. Foi uma celebração, a cuidado de Allah é excelente, não tivemos registros, até então tivemos um ambiente ordeiro e agradecemos a Allah por ter-nos concedido esta oportunidade. Mais uma vez, mostrarmos o nosso tawhid, testemunharmos os dias do hajj, acompanhamos o ashr al-ulam e, alhamdulillah, até então vamos seguir as atividades subsequentes que os irmãos, todos nós estamos a levantar para fazer, que é o curbano. O mais importante é comemorarmos o ida em paz, na união, na convivência, manter sempre a boa conduta que todos nós muçulmanos temos, irmandade, sempre não esquecer fazer chegar aos outros irmãos que não conseguem ter algo de comer, ajudar eles a comemorar o ida e não criar muitos tumultos. Os nossos interruptores apelaram a todos os muçulmanos com possibilidades para a necessidade de sacrificarem animais, como forma de manterem acesas as convicções dos crentes da religião, que preserva a observância da paz e apela à fraternidade entre as pessoas. Acordar aos irmãos a história do Nabiullah Ibrahim, que representa aquilo que é o sentido deste id. Também lembramos aos irmãos a necessidade da união, a necessidade de unir os corações, a necessidade de mantermos o islam firme, a necessidade de lutarmos pela paz dentro do nosso país. A paz, em primeiro lugar, é representada pelo islam, é este islam que eles devem manifestar, é este islam que temos que nos comportar por ele, é este islam que deve representar a unidade nacional. O mais importante dia de hoje é, depois do salatão, voltarem para casa, fazer um sacrifício, abater um animal, depois podem distribuir com os outros irmãos e evitar criar tumultos. Porque este é um dia de festa, não é um dia de criar problemas, então vamos conviver naquilo que foi a recomendação e aquilo que foi o caminho do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. As celebrações do ídolo Adhanubair de Namikop foram caracterizadas por momentos de alegria entre os muçulmanos, que se deslocaram naquele lugar para testemunharem a cerimónia que marca o fim da peregrinação a Meca. A festa do sacrifício vai até na sexta-feira. Ainda estamos dos dias. O presidente do Conselho Municipal de Inampula reconhece ter boicotado a cerimónia do Eid al-Fitr e pede desculpas à comunidade muçulmana. Paulo Vahali diz não ter sido esclarecido sobre a necessidade da sua participação no ato. Daquela vez não me fiz presente porque, como fosse cristão, eu achei que este lugar não devia fazer parte, então esperava uma explicação detalhada dos muçulmanos. E desta vez vim pedir desculpas por não ter aparecido naquela vez e dizer que eu realmente arrenamo para o templo como o governo deste município, reconhece a existência de Deus e foi uma das causas da nossa luta. Cada governo tem seus procedimentos. Nós pensávamos que realmente haveria um responsável que viria nos explicar em detalhe qual seria o procedimento a seguir. Porque nós evitávamos lesar a comunidade muçulmana indo para este lugar quando, afinal de contas, não professávamos esta religião. Achávamos que havia uma limitação. Sendo assim, desta vez, vim porque houve grupo de muçulmanos que nos explicaram. A cerimónia oficial do Eid al-Doha a nível da cidade de Nampula foi igualmente caracterizada pela venda de diversos artigos para a comunidade muçulmana no campo 25 de setembro. Alguns vendedores informais não quiseram perder a oportunidade de reconquistar o mercado, expondo parte dos seus produtos no local onde decorreram as cerimónias oficiais. Estamos aqui com fios, muçulmana, assim como estás a ver. Para facilitar aqueles que não tentam, muçulmana, para aqueles que não trazem com ele com fios, para vir a aproveitar aqui. Estão a vender discos islâmicos, com fios, livros da Sibirat para os nossos irmãos muçulmanos. Estamos a vender porque estamos a aproveitar esses muçulmanos quando aparecem aqui. Epa, eles vão aproveitar com o próprio bruguês. Outras pessoas não sabem onde é que se vendem essas coisas. Então quando estamos a ver se é de muçulmanos aqui, aproveitamos vender aqui mesmo. Como também fazem lá em Meca, também fazem isso mesmo. A coisa é dada agora, pouco a pouco. Como as pessoas estão a vir ainda, logo chegar. Eu referi porque é um dia especial para nós muçulmanos. Dia de Eid, Eid al-Doha. Para nós, significa, é um grande dia para nós. Comprar na loja, viemos aqui para aproveitar. Os vendedores pretendiam aproximar-se dos seus clientes, abrindo espaço para aqueles que não haviam adquirido os seus artigos necessários em tempo oportuno. Mesmo em pleno dia festivo, a oportunidade para empreendedorismo. O Conselho de Álimos de Nampula considera que as cerimónias do Eid al-Doha na cidade de Nampula atingiram um nível bastante positivo, apesar da fraca fluência de crentes no local da realização do evento. O presidente do Conselho de Álimos de Nampula, que falava no final da cerimónia do Eid al-Doha, que teve de lugar esta terça-feira no estádio 25 de setembro em Nampula, disse que a fraca fluência registrada pode estar associada à ausência de irmãos muçulmanos que se deslocaram à Arábia Saudita a fim de cumprirem com a pregrinação meca. Em termos de organização, eu faço um balanço positivo, como fizemos anteriormente, aquele passado, e é sabido muito bem que sempre a aderência, no segundo índio, que é este al-Doha, tem sido um pouco reduzido em relação àquele de al-Fitr. Também, sem esquecermos que muitas pessoas vão para o hajj. Alguns irmãos que estiveram conosco aqui no ano passado, esta vez não estão, estão mesmo em Meca para a pregrinação. O nosso interlocutor destacou a presença de governantes que responderam de forma positiva os convites formulados pela organização no sentido de tomarem parte no evento. Estivemos também no campo, a representação das nossas autoridades, estava aqui o governador da província de Nampula, estava aqui o presidente do Conselho Municipal, e tudo correu bem, e está de correr bem, como sabemos que a festa continua. Não é só esses momentos, a festa continua, e temos muito para fazer, conforme as orientações do nosso DIN, temos que ter a preocupação de sacrificar animais, compartilharmos com os próximos, a família, de forma, todos a passarmos de forma contigna este índio. O presidente do Conselho de Álimos de Nampula exortou a todos os muçulmanos para festejarem de forma condigna e evitarem o registro de situações que podem gerar violência no seio das comunidades. Ecos do Eid al-Adha. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano continua preocupado com as reduzidas taxas de aproveitamento pedagógico nas classes iniciais. Dados oficiais indicam que, em cada 100 alunos do ensino primário, apenas 5 dispõem de habilidades básicas de leitura e escrita. A diretora nacional do ensino secundário disse que a situação do aproveitamento pedagógico ainda não é das melhores. Nós temos, por exemplo, fazendo aquilo que é média do aproveitamento, vou falar de geral, a nível do EP1, estamos já a 80%. No entanto, a avaliação, por exemplo, das competências de leitura e escrita iniciais significa que nós, em 100 alunos, apenas 5 sabem ler e escrever. Então, isso é muito preocupante, é muito preocupante para nós. E para dar resposta, portanto, esse é o resultado de 2016. E para nós darmos resposta a esse resultado, enverdamos pela capacitação dos professores do ensino primário em leituras escritas iniciais. Também fizemos uma revisão pontual do currículo para dar mais tempo à aprendizagem da língua portuguesa e da matemática no ensino primário. Gestores do setor de educação e desenvolvimento humano juntaram-se esta terça-feira em mais uma sessão de trabalho para a consertação de ideias com vista à melhoria das competências de leitura escrita nas classes iniciais. O nível de aprendizagem estamos a discutir agora, viemos exatamente com um tema que é desafios, portanto, da aprendizagem, da qualidade de aprendizagem no país, em que nós estamos a fazer a comparação, portanto, do desempenho dos nossos alunos dos 12 anos passados, 2015 e 2016. E também trazemos aquilo que é a avaliação, os resultados da avaliação nacional, que é para mostrar que a situação não é das melhores. Há um desafio enorme, principalmente na questão de leitura escrita dos nossos alunos, que é fundamental, que é a base. E também daquilo que é a contagem e também em operações básicas a nível do ensino primário, para que possam progredir na aprendizagem a nível do ensino secundário. E acreditamos que com este olhar real, daquilo que é o ponto de situação atual no nosso país, nós vamos ter consciência, vamos trabalhar mais esses conteúdos, para que as nossas crianças possam ler, terminar pelo menos o ensino primário e avançarem para o ensino secundário, sabendo ler e escrever. As previsões do governo apontam para 12 em cada 100 alunos com habilidades de leitura escrita no fim do seu mandato em 2019. Noção de uma boa festa, as festas ainda continuam a terminar, na sexta-feira, no Salat Al-Asr, e também o sacrifício. Assalamu alaikum, boa noite, fique na companhia da HACU TV, um bom descanso. Tchau, tchau.